Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Há pouco mais de 500 dias do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, o país se prepara para receber mais de 350 mil visitantes estrangeiros. Mais de 15 mil profissionais brasileiros formados no país se inscreveram para participar da nova etapa do Mais Médicos. Maior avião já desenvolvido no Brasil realiza primeiro voo. É o início da fase de testes prevista para até 2016. O Notícias da Semana começa agora. Foi inaugurada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a primeira casa da mulher brasileira. Um espaço de atendimento e serviços para vítimas de violência. No total vão ser 27 unidades em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa, a cada sete horas acontece um estupro. E Campo Grande é a capital brasileira com a maior taxa de denúncias na Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180. Por isso, o lugar foi escolhido para a construção da primeira casa da mulher brasileira. Um espaço de atendimento e serviços para vítimas de violência. O projeto reúne, no mesmo espaço físico, os principais serviços especializados de atendimento à mulher. O objetivo é oferecer um atendimento integral e humanizado à mulher que sofre violência. Aqui serão oferecidos atendimentos como apoio psicossocial, acolhimento, delegacia, juizado, ministério público, defensoria pública, brinquedoteca, central de transportes e alojamento de passagem. A capacidade é de mais de 4 mil atendimentos ao mês, com mais de 100 pessoas trabalhando simultaneamente. Graziele, defensora pública, faz parte da equipe da Casa da Mulher Brasileira. E diz que com um atendimento integral e facilitado, a vítima vai se sentir segura na hora de buscar ajuda. A gente ter concentrado todos os serviços num lugar só para facilitar a vida da mulher que quer se livrar dessa violência, isso é o ideal de todos os sistemas. Ela explica como vai funcionar com sede na casa o projeto Botão da Vida. Ela vai ter um aplicativo no celular. Ele chegou na frente da casa dela, quis invadir a casa, ela vai apertar esse botão, vai acionar aqui na central, que vai ser aqui na casa da mulher, vai sentar, a patrulha vai ser contactada e vai direcionar onde que ela está. Vai localizar ela e a gente vai mandar, se a guarda estiver aqui perto, vai ter motos, vai ter carros, para ir atrás dessa mulher e prendê-la em flagrante pelo crime que ele está cometendo. A meta do governo é construir 27 casas em todo o país. Este ano vão ser 12, as próximas em Brasília e Curitiba. A presidenta Dilma Rousseff disse que a Casa da Mulher Brasileira é um exemplo de enfrentamento à violência. Nessas casas, o que nós queremos é viabilizar o ataque conjunto de todos os órgãos do Estado brasileiro, juntos atuando de forma unificada para garantir que, de fato, o Estado brasileiro, não importa que governo tenha tolerância zero em relação à violência que se abate sobre a mulher. E este ano o governo vai investir 68 milhões de reais no projeto Casa da Mulher Brasileira. O novo edital do programa Mais Médicos, lançado em janeiro deste ano, recebeu mais de 15 mil inscrições de profissionais brasileiros, número quatro vezes maior do que o de vagas oferecidas. Os que forem selecionados vão trabalhar em quase 1.200 municípios de todo o país. Fabiola foi selecionada na primeira etapa do programa Mais Médicos em 2013. Escolheu trabalhar em Formosa, no estado de Goiás, cidade onde nasceu. Para a médica de 32 anos, o programa foi uma oportunidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS. A atenção básica é a porta de entrada da saúde no Brasil. E isso não é simplesmente um ditado, isso é importante, porque aqui a gente consegue solucionar até 95% dos casos de problemas de saúde. E não só solucionar os problemas já instalados, mas também prevenir, que é a nossa principal função. E o Mais Médicos vai receber novos profissionais este ano. O Ministério da Saúde abriu 4.146 vagas para atender 1.294 municípios. Com isso, o número de brasileiros beneficiados pelo programa deve aumentar em 26%. A medida em que nós tivermos 18.247 médicos, que é o que nós passaremos a ter, somando o que já tínhamos, com essas novas vagas abertas, nós subiremos a cobertura de 50 milhões para 63 milhões de brasileiros. Exatamente os brasileiros que vivem nas localidades de mais difícil acesso, municípios mais pobres, as populações que mais dependem do SUS e onde se tem mais dificuldade de fazer a fixação desses profissionais. Inclusive, na periferia das grandes cidades, das regiões metropolitanas. A região Nordeste foi a que recebeu o maior número de vagas, 1.784. Em seguida, vem o Sudeste, com 1.019 vagas. Seguido do Sul, com 520, o Norte, com 395 e o Centro-Oeste, com 393. Ainda estão abertas 35 vagas em distritos indígenas. No total, 15.747 médicos brasileiros com registro no Brasil se inscreveram nesta edição do programa, número quase quatro vezes maior do que a quantidade de vagas. O ministro da Saúde acredita que o grande interesse de médicos brasileiros nesta seleção se deve principalmente a uma das novidades do programa este ano, a possibilidade do candidato receber 10% de pontuação na prova de residência, após um ano de participação no Mais Médicos. É o caso de mais de 11.700 candidatos. E nós vamos agora saber quantas dessas inscrições de médicos se confirmam antes de esgotar o ciclo dos brasileiros. Fazeremos três chamadas para os médicos brasileiros, para depois passar para os médicos brasileiros formados no exterior. Só depois, se ainda sobrar alguma vaga, médicos estrangeiros. E, por fim, os médicos cubanos, através da cooperação com a Organização Pan-Americana. E esta semana tomou posse o novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff disse que o principal desafio do novo ministro será articular políticas de longo prazo. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Mangabeira Unger, novo ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, é professor e filósofo. Ele retorna à pasta que já comandou entre 2007 e 2009. Unger substitui Marcelo Nery, que estava no cargo desde março de 2013. A presidenta Dilma Rousseff destacou as contribuições de Nery e deu as boas-vindas ao novo ministro. A missão da Secretaria de Assuntos Estratégicos é assessorar a presidência no planejamento e na formulação de políticas públicas de longo prazo. Na mensagem ao novo ministro, a presidenta Dilma Rousseff destacou os dois grandes atuais desafios para construir esse futuro, que passam pela educação e economia. Essas diretrizes se complementam, mas elas têm de ser desdobradas. E nós precisamos ligar todas as políticas de curto prazo a uma visão de longo prazo do nosso país. Nós sabemos que o Brasil precisa de caminhar no sentido da competitividade, da entrada na sociedade do conhecimento. E isso é imprescindível para que nós tenhamos também a continuidade da inclusão social e do crescimento econômico. Precisamos da inovação em todas as esferas, em todas as atividades. E para isso, um ensino formal de qualidade, um ensino formal que atinja brasileiros e brasileiras desde a creche à pós-graduação, é um dos instrumentos essenciais. Foram anunciadas as regras para a Declaração do Imposto de Renda 2015. Este ano, a novidade é que o contribuinte terá a opção de declarar pelo próprio site da Receita Federal. Este ano, os contribuintes têm entre o dia 2 de março e 30 de abril para entregar a Declaração do Imposto de Renda 2015, ano base 2014. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos acima de R$ 26.816,55 em 2014, quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, como heranças ou doações, acima de R$ 40 mil no ano passado e pessoas que tiveram renda com atividades rurais acima de R$ 134.082,75. A obrigatoriedade também vale para quem tem bens acima de R$ 300 mil, teve ganhos de capital ou fez operações em bolsas de valores. Na hora do preenchimento, o contribuinte pode escolher a declaração completa para descrever as deduções que tem direito, como médicas ou com educação, por exemplo. Ou a opção de desconto simplificado, que substitui as deduções legais, com limite de R$ 15.880,89. Há ainda a declaração pré-preenchida. A entrega da declaração pode ser feita com o programa de transmissão da Receita, que vai ser disponibilizado na internet até o final deste mês. Este ano, pela primeira vez, também vai ser possível fazer a declaração online pela página da Receita na internet. Há uma nova forma de entrega de declaração, que é a declaração online, que é a mesma declaração que existia já para tablet, smartphone, mas agora com a possibilidade de entrega em computador fixo ou em notebook. A expectativa da Receita Federal é que cerca de 27 milhões e 500 mil pessoas façam a entrega da declaração do Imposto de Renda este ano. Se o contribuinte fizer a entrega depois do prazo final ou se não declarar caso seja obrigado, terá que pagar multa. E os especialistas alertam. O melhor é não deixar a declaração para a última hora. A dica principal, vá juntando toda a sua documentação durante todo o ano. Não deixe para correr atrás de documentação apenas agora no período da declaração. Bem, os contribuintes que enviarem a declaração logo no início do prazo vão receber mais cedo as restituições caso tenham direito. A previsão é que os valores comecem a ser pagos a partir de junho deste ano. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou por maioria a eleição de Aldemir Bendini para ocupar o cargo de presidente da estatal. Ele substitui Maria das Graças Silva Foster. Aldemir Bendini era presidente e integrante do Conselho de Administração do Banco do Brasil. E a produção brasileira de petróleo e líquido de gás natural bateu recorde histórico em 2014 e alcançou mais de 2,3 milhões de barris por dia. Em comparação ao ano anterior, o crescimento foi de 11%. O protótipo do novo avião de carga da Força Aérea Brasileira, o KC-390, realizou esta semana com sucesso o primeiro voo. A decolagem foi na pista da fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, estado de São Paulo. O voo durou 1 hora e 19 minutos e ocorreu em uma área sobre fazendas. O voo inaugural é o início da fase de testes dos protótipos, prevista para durar até o fim de 2016, quando começam as entregas. O KC-390 vai realizar atividades como transporte de tropas e de carga, lançamento de paraquedistas, busca e combate a incêndios. Este é o maior avião já desenvolvido no Brasil. Mais de 50 empresas brasileiras participam do projeto. Para saber se os recursos públicos enviados pelo governo federal estão sendo utilizados para melhorar a vida da população, 60 municípios foram sorteados para serem fiscalizados pela Controladoria Geral da União. São fiscalizados os recursos aplicados em programas sociais, saúde e educação, como na merenda escolar, por exemplo. O sorteio é realizado pelo mesmo sistema das loterias da Caixa Econômica Federal. No desta segunda-feira, foram selecionados 60 municípios de todo o país, com até 100 mil habitantes. Os municípios vão ser fiscalizados pela CGU para saber se os recursos públicos federais repassados nos últimos dois anos estão sendo utilizados corretamente. Por exemplo, a gente fiscaliza o programa de farmácia popular para ver se, de fato, o cidadão do pequeno município está recebendo esse remédio. A gente fiscaliza os programas de saúde da família, se as equipes estão montadas. O programa da merenda escolar para ver se a merenda escolar está chegando adequadamente. Então, o nosso foco é em recursos federais e prioritariamente nos programas sociais. O programa de fiscalização por meio de sorteios públicos foi criado em 2003 como uma forma de combater a corrupção. Até agora, mais de 2 mil municípios e recursos superiores a 20 bilhões de reais já passaram por auditoria. A CGU, ao terminar esse tipo de trabalho, ela divulga no portal da internet. Então, o cidadão de cada um desses municípios pode acompanhar o resultado do que aconteceu e do que foi descoberto nesse município. Além disso, se houver irregularidades, nós damos encaminhamento aos tribunais de contas que têm competência para fiscalizar os municípios e ao Ministério Público se for alguma coisa mais grave, alguma coisa que importe em crime ou improbidade administrativa. Ter acesso a crédito rural e a segurança do imóvel regularizado. Essas são algumas das vantagens do Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR. A ideia é que até o final do ano, cerca de 35% de todos os imóveis rurais do país estejam cadastrados. O Cadastro Ambiental Rural é um instrumento obrigatório de identificação de todos os imóveis rurais do país. Ele registra informações sobre o tamanho da área, os locais de preservação, além de dados do titular. Segundo o balanço divulgado pelo Serviço Florestal Brasileiro, até janeiro deste ano, mais de 570 mil imóveis já foram registrados no Cadastro Ambiental Rural. Cerca de 11% da meta de 5,2 milhões de propriedades que devem ser registradas no país. O Tiago, por exemplo, se antecipou e já fez o cadastro. Agora espera concluir o processo de regularização ambiental aqui da propriedade. O agricultor que planta soja, milho e outros produtos no Distrito Federal, já cercou a área de proteção permanente na beira do riacho e separou espaço para a reserva legal. Para ele, é importante estar com tudo regularizado. O que a gente imagina é que a tendência para o futuro é que todas as propriedades terão que estar regularizadas dentro das questões ambientais. Então a gente procura sempre buscar as coisas para facilitar o dia a dia, depois não ter mais problemas burocráticos aí na frente, evitar sanções. O cadastro pode ser feito por qualquer proprietário pela internet. No caso do Tiago, as orientações foram passadas por técnicos da empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, do Distrito Federal. O sistema cadastra toda a propriedade em coordenadas, então há uma dificuldade do produtor fazer isso sozinho e nesse sentido a Emater vai orientar e vai auxiliar na elaboração desses mapas, no cadastro do CAR, em todo o processo de inscrição no CAR. Para fazer o registro não é cobrada nenhuma taxa, mas quem não fizer o cadastro pode ser multado e ficar impedido de obter crédito agrícola com instituições financeiras. Para o governo federal, além de ajudar no planejamento dos imóveis rurais, o cadastro permite o monitoramento de florestas e áreas rurais no país. É um cadastro para harmonizar o produtor, harmonizar a produção com a conservação do meio ambiente. Fazer com que o produtor fique em regularidade ambiental e possa ter a segurança que está produzindo respeitando o meio ambiente. E para fazer o cadastro ambiental rural, é só acessar o site que aparece na tela. Já está em vigor o novo código antidopagem. As regras vão punir com maior rigor os atletas que usam substâncias proibidas nas competições. O sonho de disputar e ganhar uma grande competição pode levar alguns atletas ao limite. Hugo Parise e Luana Lira, atletas dos saltos ornamentais que o digam. Só o aquecimento já é puxado quase uma hora pulando e mentalizando os saltos que vão fazer nas piscinas. Depois, são mais algumas horas de treinamento. Mas alguns atletas buscam atalhos para conseguir bons resultados e recorrem ao uso de substâncias ilegais. Para combater essa prática, conhecida como doping, o Código Mundial Antidopagem 2015 traz punições mais severas aos atletas que forem flagrados usando substâncias proibidas. Entre elas, a suspensão mínima do atleta, que dobrou em relação ao código anterior. Agora são pelo menos quatro anos longe das competições oficiais. Em muitos casos, alguns atletas que foram pegos no doping, eles ficam ali treinando nesse período que eles estão e depois voltam e ainda voltam em período, digamos assim, em condições de competição. Agora, uma pena de quatro anos a coisa complica já bastante. É um ciclo olímpico até voltar de novo. Então, acho que realmente vai estar desmotivando o uso de qualquer substância proibida. O novo código também prevê a investigação da equipe do atleta que for pego no exame anti-doping. Agora, médicos e treinadores, por exemplo, podem ser considerados responsáveis e até punidos pelo doping de um atleta. Ela entende a dopagem não como um mau passo ou uma decisão só do atleta, mas ela reconhece que existem interesses outros maiores envolvidos e que dirigentes, treinadores, médicos podem se envolver nesse processo justamente pela conquista de prêmios e pelos resultados e pela imagem positiva que o esporte traz. Eu acho muito difícil um atleta ter uma uma ação dessa sozinho, né? Geralmente, ele tem por trás ali o técnico, o médico, o fisiologista que está orientando da melhor forma de fazer aquela a o uso do medicamento. Então, eu acho que se tem gente participando, quem estiver participando tem que ser punido, sim. Para a promessa brasileira dos saltos ornamentais, Luana Lira, quanto mais rigor, melhor. Não é justo você estar ali treinando duro, sempre ralando, né? E competir com uma pessoa usando outros benefícios. Isso é totalmente errado. Para organizar a vinda de turistas estrangeiros ao Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que começam em agosto do ano que vem, foi realizada a primeira reunião sobre o turismo nas Olimpíadas. Há 549 dias do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil se prepara para receber ainda mais turistas. Na reunião que começou nesta terça-feira, entre os órgãos responsáveis pelo evento, serão definidas ações para garantir estrutura e serviços como hospedagem e deslocamento. Uma das medidas é facilitar a concessão de visto para estrangeiros durante os Jogos. Tanto tem a questão de taxa como de procedimento, de simplificação de procedimento. Então a ideia é que essa facilitação seja um dos elementos de promoção. O Brasil precisa se posicionar para o mundo como um país em que é fácil de viajar. O Brasil recebe cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Com as Olimpíadas, a expectativa é que este número cresça ainda mais. somente aqui no Rio de Janeiro, o palco dos Jogos Olímpicos são esperados de 350 a 500 mil visitantes vindos de outros países. Segundo o Ministério do Turismo, a ideia é que o turista que vier acompanhar as Olimpíadas e Paralimpíadas aproveite para visitar outras cidades. É o caso de Marcos, que chegou ontem da Venezuela para conhecer o Brasil pela primeira vez. O ministro do Turismo afirma que as melhorias para o setor vão ficar mesmo depois do evento. Não podemos perder a oportunidade de mostrar o Brasil através do Rio. Então tem um grande foco no Rio para os Jogos Olímpicos, mas esse ano Olímpico, essa defesa de que a gente aproveite essa oportunidade, essa janela de promoção do Brasil para também promover outros destinos é parte da nossa estratégia junto com o Embratur. Para o Brasil e para o mundo. E este ano o Carnaval, festa mais tradicional do Brasil, vai atrair mais de 6 milhões de turistas e movimentar 6 bilhões e meio de reais no país. Em tempo de Carnaval, a festa toma conta das ruas do país e faz girar a economia. Só neste ano, a folia vai movimentar mais de 6 bilhões e meio de reais, com forte impulso ao setor de serviços. O faturamento representa 3% do total gerado pela indústria de viagens e turismo a cada ano. De acordo com o Ministério do Turismo, o gasto médio do turista durante o Carnaval é de cerca de 985 reais. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, 6 milhões e 800 mil turistas vão viajar pelo Brasil. Os principais destinos que vão receber foliões são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará. No estado do Rio de Janeiro, os principais municípios fluminenses devem atrair 1 milhão e 300 mil turistas para os 450 blocos de rua, desfiles no sambódromo e outras festas de mono. Os gastos dos turistas estão estimados em 1 bilhão e 200 mil reais. São Paulo é o segundo estado mais procurado para as festividades. São aguardados 989 mil turistas com impacto econômico previsto de 970 milhões de reais. Em Pernambuco, mais de 871 mil turistas vão para a folia e devem gastar 858 milhões. Em terras baianas, a estimativa é que 707 mil turistas movimentem quase 700 milhões de reais. Já em Minas Gerais, 195 mil turistas devem desembolsar 193 milhões de reais no período. Os principais destinos de Santa Catarina devem atrair 185 mil turistas com um gasto de 182 milhões. E no Ceará, quase 143 mil turistas são aguardados para a festa. O impacto econômico local da folia é estimado em 140 milhões. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. . Saudita . . . . . . Tchau, tchau